Bom dia, espero que estejam todos em casa. Hoje vou-vos apresentar um livro que eu escolhi, que se chama O Mundo em que Vivi. Foi escrito por Ilse Losa e da editora Afrontamento. Escolhi este livro, pois é um romance que relata as vivências nos finais da Primeira Guerra Mundial. E este é um tema que tenho especial interesse. Como podem ver, o livro apresenta na sua capa uma menina a agarrar flores e no seu peito uma imagem da rua. Esta menina é Rose, a protagonista da história. A imagem é de sua rua e as flores, pois era o que ela gostava. A história deste livro é baseada na vida da autora, que tal como Rose teve de abandonar o seu país. O romance é dividido em quatro partes que correspondem a alturas marcantes na vida da escritora. Rose é a personagem principal e a minha favorita, porque é nos seus sentimentos que se baseia esta obra. É uma menina judia que vivia com os avós paternos Marcus e Esther, no tempo da Alemanha hitleriana, e como é judia, é perseguida pelos nazis. A sua ligação com o avô paterno era muito forte. Era ele que lhe dava força e ânimo, e era ele que lhe dava amigos, sendo assim a figura mais importante na sua vida. A relação que tinha com os pais e irmãos era muito distante. A sua adolescência foi marcada pela morte do seu pai e dos seus avós. Rose teve de desistir de tirar um curso e foi trabalhar para Berlim, para uma companhia de seguros, e assim ajudava a mãe a sustentar a família. Nessa altura é procurada pela polícia, que a questiona sobre o seu chefe de trabalho, e lhe dá um ultimato para compor ser na polícia cinco dias depois. É nessa altura que Rose abandona o seu país. Gostei muito de ler este livro, pois retrata uma vida difícil num tempo difícil, que atualmente faz todo o sentido. Deixo-nos a refletir o valor da família, da liberdade, atualmente tão relacionada com o que estamos a passar, a discriminação e a perseguição por ter ideologias diferentes. O facto de ser um romance baseado em factos reais faz-me pensar. E se fosse eu? Quem somos nós para julgar os outros? Somos todos iguais e todos devemos ser respeitados nas nossas ideologias. Levo-me a pensar que às vezes estamos aborrecidos por alguma coisa que queremos, mas essa coisa é tão supérflua em relação a outras coisas que muitos meninos não têm. Precisamos de aprender a dar valorização às coisas simples e estamos num momento certo para isso. Deixo-vos um pequeno certo que me marcou, que foi quando seu avô, Marques, morrera. Estávamos a tomar o pequeno almoço, quando o carteiro entregou um telegrama. O pai abriu com as mãos nervosas, ficou uns momentos sem falar e depois disse. Morreu o meu pai, dirigiu-se para nós, os filhos. O vosso avô. O que queria dizer com o meu pai? O vosso avô. O que é que ele e os outros tinham a ver com o meu avô, Marques? Com o meu avô. O que é que eles sabiam no meu avô? Não e não. Era o meu avô. O meu avô morrera. Quando entramos pela porta da casa dos avôs, que fora a minha casa, senti o cheiro triste de duas plantas de cada lado da porta e vi o caixão junto do armário, imponente de roupa branca. Não era um caixão envernizado e guarnecido de prateados e dourados, mas sim um simples caixão de madeira crua, coberto com um pano negro. Deixo-vos também algumas informações sobre a escritora. Chamava-se Ilse Losa, nasceu na Alemanha em 1913, prosseguida pela polícia nazi e ameaçada por ser enviada para um campo de concentração, fugiu com a sua mãe para Portugal em 1934, onde ficou a viver até falecer em 2006. Esta foi a minha apresentação. Espero que tenham gostado, tanto como eu. Tchau. Tchau.